Cara, no último capítulo do mangá de One Piece, a gente teve várias revelações bombásticas. Por exemplo, a identidade do almirante Green Bull e os poderes ali da sua fruta, né? Além também das novas recompensas do Ruffy, Law e Kid. Mas a mais bombástica de todas, que tá causando um reculisso danado, são os dois novos imperadores, que é o Ruffy do Chapéu de Palha, que a gente já esperava, né? Que estivesse nesse nível aí, depois de derrotar o Kaido. E o segundo, que é o Bug, o palhaço, que surpreendeu muita gente. Tem gente aí falando que é a incoerência do Oda, mas pra mim não é não, e eu já até esperava algo do tipo. Só que aqui, pensando nessa possibilidade, em tudo que aconteceu, eu acabei pensando, e se o Oda fosse além disso e colocasse o Bug com mais importância ainda dentro da obra? Tipo, o Bug como o rei dos piratas ou até mesmo o Bug como o verdadeiro Joy Boy? Eu sei, eu sei que eu tô viajando, mas o Oda também viaja, né? E o que custa também a gente debater? E a gente vai fazer isso nesse vídeo aqui, mano. Então já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, porque sai muito vídeo de One Piece aqui, eu tô com umas doideiras na minha cabeça, que eu tô pensando em transformar tudo em vídeo. E se você não tiver inscrito aqui no canal, não tiver com o sininho das notificações ativado, você vai acabar perdendo essas novidades que estão vindo por aí. Opa, galera! Beleza? Meu nome é Murilo Santos. E antes de começar o vídeo, cara, eu tinha que falar pra vocês um pouco aí da Fashion Pop. Olha aqui essa caneca linda que eles mandaram pra mim. Que isso, mano? Olha só. E aqui do outro ladinho, ó, logo do canal. Se você quiser uma caneca igual essa, e até mesmo qualquer produto que tenha a ver com animes, camisas, canecas, cachecol, não só de anime, mas também de todo mundo geek, como dos Vingadores, do Harry Potter, de qualquer outro tipo de filme, série. Eles têm tudo lá, mano. A loja é foda pra caramba. Fica localizada lá no Shopping Santa Cruz, em Juiz de Fora. Mas você pode também fazer seus pedidos online. E tá aqui, eu vou deixar o Instagram deles aqui embaixo, na descrição. Então você pode ir lá, clicar no link e conferir tudo que eles têm lá. Valeu? Cara, que o Oda gosta de pregar algumas peças na gente e sempre quebrar a nossa expectativa, a gente já sabe, né? Inclusive, no arco de Wano aconteceu isso várias vezes, principalmente pelo fato de ele nunca mostrar ali a fruta do Kaido, qual que é a fruta do Kaido. E depois a fruta do Kaido acabou sendo a fruta do peixe, a fruta da carpa, modelo dragão milenar. Pô, isso foi foda demais. Outra quebra de expectativa total que teve o Wano foi a revelação da fruta do Rufi, que acabou se revelando não sendo a Gomu Gomu no Mi, mas acabou sendo a Ito Ito no Mi, modelo Nika, o deus do sol ali, Joy Boy. Chama do jeito que você quiser chamar, que eu nem sei se é a mesma pessoa, mas eu acredito que seja. E agora, no final do arco, ele me vem com essa de Bug ser o novo Yonkou. E apesar de ter muita gente, mas muita gente achando que isso é incoerência, isso não é nada incoerente, porque o Bug tem poder pra ser o Yonkou, por mais que ele não lute ali como o Yonkou, porque ele é medroso e tal, o cara lutou de frente com o Mihawk e saiu sem nenhum dano. O cara enfrentou o Barba Branca na frente de todo mundo, sendo transmitido ali e tal, na Guerra de Marineford. E com o Shanks, o Ruivo, outro também, que ele chega ali e fala de igual pra igual na frente de todo mundo. O cara tem uma grande frota, que é o pessoal todo do nível 6 de Peldau, não é uma grande frota igual a do Ruf, que é um monte de qualquer um que o Ruf juntou ali, até sem querer, né, o Ruf junto, o dele todo mundo bandido perigoso, que estava preso no pior nível, da pior cadeia do planeta de One Piece, do mundo de One Piece, cara. Depois disso, ele ainda se tornou um gigante no mercado negro, principalmente depois ali da derrota do Dol Flamingo, ele acaba tomando o posto do Dol Flamingo como o maior mercador ali no mercado negro. Então, influência ele tem demais, com certeza também tem território nessa brincadeira aí, até porque a gente já viu ele tomando território lá no primeiro episódio que ele aparece, ele está tomando um território ali, então eu acredito que com esse poder todo, ele deve ter tomado vários outros territórios. Então, mano, o bug ser Yonkou não é incoerência nenhuma, talvez pra gente que é espectador, a gente sabe que ele não tem todo esse poder, mas os caras lá de dentro da obra, os caras que fazem as recompensas, os caras que decidem quem vai ser o Yonkou, o bug é foda pra caramba, mano. Até mesmo pros tripulantes dele, que convivem com ele ali todo dia, inclusive agora com essa questão de abolir o Chichibukai, algum cara muito forte da marinha foi atrás dele e de alguma forma ele conseguiu escapar, o que soma mais um grande boost ali nos feitos do bug, né, principalmente porque estão dizendo aí que foi o almirante Kizaru que foi atrás dele e não conseguiu pegar, né. E é agora que entra as doideiras da minha cabeça, mano, agora que começam as viagens, tá, eu tô falando isso totalmente sóbrio, eu não fumei nada pra falar isso aqui não. Mas a gente vai debater agora aqui a possibilidade do bug se tornar o rei dos piratas, até antes mesmo do Ruf. Cara, uma coisa que sempre acontece em One Piece é quando um personagem fala alguma coisa, isso realmente acontece no futuro, vai acontecer em algum momento, nenhuma fala em One Piece é jogada ao vento. Sempre que algum personagem fala alguma coisa, isso acontece de fato na obra mais pra frente. E uma fala ali, uma promessa dos Shanks e do Bug é que os dois ainda iriam pra última ilha, pra Alphi Tail, lá quando o Bug fica doente, e os dois não conseguem ir com o Gold Roger. Os dois lá simplesmente prometem um pro outro que eles ainda vão chegar lá, que eles ainda vão ir pra última ilha. E na minha cabeça o Oda não teria por que colocar isso ali, se isso realmente não fosse acontecer. Então eu acho que o Bug ou o Shanks vai acabar chegando na última ilha, antes até do que o Ruf. Eu acredito que o Shanks não tenha essa vontade, até porque se ele tivesse tanta ambição assim, talvez ele já até teria conseguido. Na minha opinião, o Shanks faz mais um papel ali de protetor, tá? Inclusive roubando ali a fruta do Ruf, da Marinha, que a gente viu que ele fez isso. E agora a gente descobrindo que essa fruta é uma fruta lendária e tão importante, fica claro que o Shanks estava tentando proteger alguma coisa, impedindo que essa fruta chegasse nas mãos da Marinha e continuasse nas mãos da Marinha. Já o Bug já expressou também com palavras, dizendo que ele seria o rei dos piratas. Ou seja, o Bug ainda tem esse desejo de ir pra última ilha, de achar o tesouro que o Gold Roger achou no passado e ele quer ser esse cara que acha agora no presente. Outra frase, mano, que soa muito na minha cabeça quando a gente fala de encontrar o One Piece, é uma fala do próprio Gold Roger, que ele diz pro Rayleigh que quem vai achar o One Piece, quem vai ser o futuro ali, o destinado, vai ser o filho dele. E até o Rayleigh responde pra ele ali que ele não tinha filho, aí ele sai pelo mundo pra poder fazer um filho e acaba tendo o Ace. Mas com a morte do Ace, isso acaba ficando impossível. Porém, o Gold Roger ainda tem duas pessoas que ele trata como se fossem ali filhos dele mesmo, que são seus aprendizes do seu navio, que eram o Shanks e o Bug. E como eu disse, o Shanks não tem essa ambição, e o Bug já demonstrou essa ambição mais de uma vez, dizendo que vai ser o rei dos piratas. O que pode ser ali outro prelúdio do Gold Roger, que um dos seus filhos se tornaria o rei dos piratas, e em vez de ser o seu filho biológico de sangue, ser alguém que estava com ele desde pequeno, que é um dos seus aprendizes, que seria no caso o Bug. Ah, Murilo, mas o Ruf é o protagonista e tal. Cara, o Ruf pode se tornar o rei dos piratas depois do Bug. Tipo assim, o Ruf chegando ali, derrotando o Bug e tudo isso. Inclusive, claro que o sonho do Ruf é se tornar o rei dos piratas, mas porque o Ruf quer ser o homem mais livre do mundo. O sonho principal do Ruf é ser o homem mais livre do mundo, e não ser o rei dos piratas. Só que rei dos piratas é a forma que o Ruf descobriu de ser o homem mais livre do mundo e não ter que obedecer a ninguém. Posso estar viajando? Posso estar viajando muito, mas o Uda também tem essas viagens. Então, pô, o Uda desenhou o Queen voando com o pescoço de helicóptero. Sem falar na estilingada com o bico que o King deu nos ouro, né? Então, não é só eu que viajo, não. Eu quero que o Bug seja o rei dos piratas? Não quero. Acho que vai ficar ridículo isso. Mas pode acontecer, cara. Mas uma possibilidade que eu acho que pode acontecer mais ainda do que o Bug se tornar o rei dos piratas... Eu tenho até que respirar pra falar isso aqui, mano. Mas é o Bug ser o verdadeiro Joy Boy. É, cara, porque a gente sempre viu que o Joy Boy é um cara alegre, um cara que sempre levava felicidade pra onde passava. Um dos codinomes dele é Nika, que é uma onomatopeia pra sorriso. Então, tudo tem a ver ali com o riso, com as brincadeiras. Ah, Murilo, mas o Luffy já tem a fruta do Nika e não sei o que, não sei o que lá. Aí eu tenho duas situações que podem acontecer com isso daí. Primeiro, o Luffy pode ter a mesma fruta que tinha o Nika, o Joy Boy, o Deus do Sol e tal. Mas não ser o Joy Boy. Sendo assim, a vontade de Joy Boy seria dividida nas duas pessoas. Uma com a fruta dele e a outra que é um descendente direto dele, que no caso seria o Bug. Sendo assim, o Luffy teria a fruta do Joy Boy e o Bug seria um descendente direto do Joy Boy. E por que, Murilo, você pensou isso do nada? Tirou isso da cabeça? Mano, tudo que tem a ver com o Joy Boy tem a ver com alegria, felicidade, sorriso e esse tipo de coisa. Coisas engraçadas, inclusive a fruta do Luffy ali é uma fruta que parece fazer ele lutar de forma muito engraçada e hilária ali. E qual é o personagem mais engraçado da obra de One Piece? É o Bug. O Bug é tão engraçado que ele é literalmente um palhaço. Ele tem o nariz vermelho, ele tem ali a maquiagem que ele usa. O Bug é literalmente um palhaço, ele tá ali simplesmente pra fazer graça. E quem também tava simplesmente ali pra fazer graça, levar alegria, Joy Boy. O garoto alegre. Cara, mano, tá aí, não vê quem não quer. Mano, e a segunda possibilidade de o Bug ser Joy Boy? Mesmo o Luffy sendo ali o portador da fruta? E se a fruta do Rufo não for a verdadeira Ito Ito No Mi modelo Nika? Pois é, mano, já pensou se a verdadeira Ito Ito No Mi modelo Nika for a fruta do Bug? E a fruta do Rufo for simplesmente uma réplica criada pelo Vegapunk? Talvez o primeiro experimento ali que o Vegapunk tenha feito com frutas artificiais, principalmente porque a maioria das frutas artificiais que a gente viu são do tipo Zoan. A maioria não, acho que todas, né? E a revelação da fruta do Rufo, sendo uma fruta Zoan, abre espaço pra esse tipo de teoria. Por quê? Pode simplesmente ter sido outra fruta que o Vegapunk fez uma réplica e considerou uma falha. Assim como a fruta do Momonosuke, que a gente até agora não sabe qual é a falha dessa fruta. Pode simplesmente ser porque a fruta do Kaido, o dragão, é azul e a do Momonosuke, ele é rosa. E o Vegapunk achou ali que foi uma total falha, um total fracasso por conta só disso. E se quando ele foi replicar a fruta original de Joy Boy, que no caso seria a fruta do Bug, o poder que mudou o corpo da pessoa tenha ficado diferente. E em vez de ser ali uma fruta que separava as partes do corpo, fosse uma fruta que esticasse as partes do corpo. E ela por isso foi considerada uma falha, um experimento falho, e ficou ali na marinha sem ninguém nunca utilizar ela. Até no dia que o Shanks vai lá e rouba essa fruta. Ah, mas a gente não tem nenhum indício disso. E o pior que a gente tem sim, o Gorosei lá fala que as frutas Zoan têm ali como se fosse uma vontade própria. E por isso essa fruta sempre vivia fugindo dele. Isso também pode ter acontecido com a fruta do Bug, que aí começa a ter ali as coincidências com a Gomu Gomu no Mi do Rufi. Primeiro, todos os dois que comem essa fruta, comem de forma sem querer. Eles não queriam estar comendo a fruta, nem o Bug, nem o Rufi. Eles simplesmente comem pelo destino. O Rufi estava ali na hora que o Shanks chega com a fruta, e ele estava com fome e viu uma fruta diferenciada, comeu. E o Bug nem queria comer, ele só queria fingir que estava comendo e acabou tomando um susto ali pelo Shanks e comeu. Ou seja, o Shanks também é culpado de os dois terem comido essa fruta de forma totalmente aleatória. Sem querer estar comendo aquela fruta ali. E principalmente o Bug, parece muito o seu destino, porque o Bug finge que comeu a fruta, não come. Depois ele põe a fruta na boca, tira a fruta da boca, põe a fruta na boca de novo. Parece que a fruta queria realmente ser comida pelo Bug ali. Mesmo o Bug não querer comer aquela fruta. Outra coisa, todos os dois são muito criativos com o uso das suas frutas. O Rufi a gente nem precisa falar nada, mas o Bug a gente já viu ele usar a fruta dele pra voar. A fruta do Bug simplesmente é uma fruta que separa as partes do corpo, e o Bug consegue voar com aquela fruta. Ele simplesmente segura os seus pés na mão e voa. Não faz nem sentido isso, mano. O cara tem que ser muito sagaz com a fruta dele pra poder fazer isso. Outra coisa que os dois tem muito em comum, que pode ter a ver com o destino atrelado a cada fruta, é o fato de todos os dois terem muita sorte. Que é sempre que eles estão em apuros, acontece alguma coisa e livra eles e faz eles saírem ainda por cima. Por exemplo, o Rufi a gente viu várias vezes com o próprio Bug tentando matar ele lá, antes de entrar na grande linha ainda, e Caio Raio salva ele na mesa de execução. Vários outros pontos aí do Rufi quase morrendo e sendo salvo no último minuto. E o Bug é a mesma coisa. O Bug lá na guerra de Marineford, várias vezes escapando da morte ali, sem nem precisar fazer nada. Tudo que ele faz dar certo, tão certo que o pessoal lá do nível 6 de Empeldau resolve ir atrás dele. Ele chega ali fazendo coisas totalmente, relativamente simples, e vira uma coisa gigantesca. Parece que ele salvou todo mundo. Isso é uma coisa também que o Bug consegue. Além de um maior poder ali do universo de One Piece, que o Mihawk disse que só o Rufi tinha. Que é cativar as pessoas e fazer as pessoas virarem aliados dele. O Bug faz isso até sem querer, ele nem chamou ninguém para ser aliado dele. E a pessoa simplesmente vem e ajuda o Bug, idolatra o Bug como se ele fosse realmente um deus. Então, paralelos com o Rufi é o que não falta. O que seria mais incrível ainda é se quando voltasse aos lançamentos do mangá, a gente descobrisse que o Bug despertou a fruta dele, e que era uma fruta lendária e gabulosa, igualzinha do Rufi. Eu tô viajando? Tô viajando pra caramba, mano. Tô viajando demais. Mas não deixa de ser uma possibilidade. Comenta aqui embaixo pra mim saber o que você acha sobre essa situação aí, mano. Comenta aí. Você acha que o Bug vai ser o Joy Boy? Que o Bug vai ser o Rei dos Piratas? Comenta aqui embaixo. E já aproveita, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, porque aqui sai muito vídeo de One Piece, e quem não tá inscrito tá só perdendo, mano. Então se inscreve aí, não dá mole não. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e valeu.